Olá pessoal, esse feriado, dia 21, feriado de Tiradentes, fiz um roteiro super bacana. Saí de Goiânia, fui até Paraúna, conheci Cesarina, conheci o Casarão, e mais algumas cidades pra frente aí, Indiara, Iapó, Jandaia, e fui até Paraúna. Paraúna é uma cidade super bacana, as outras cidades são mais cidades de exterior mesmo, cidade de dormitório, bem tranquila, não tem muito o que fazer, ou pelo menos eu não encontrei. Mas lá em Paraúna eu fui até o Cristo, o Morro do Cristo, fui até o lago, e não deu tempo de ir até a Ponte de Pedra, que é bem famosa. Infelizmente eu saí muito tarde aqui de Goiânia, pra fazer esse tipo de passeio tem que sair bem mais cedo. Mas pretendo voltar um outro dia, filmar lá essa Ponte de Pedra aí pra vocês. Espero que vocês gostem aí dos filmes, vou dividir esse filme em três partes. Espero que vocês gostem, dê um like pra gente tentar engrenar o canal, pôr o canal pra frente e compartilhe com seus amigos aí. Obrigado por enquanto, um grande abraço. Tio, estamos indo pra Paraiúna, hoje é quinta-feira, feriado, né, de Tiradentes, e vamos dar um rolezinho até Paraiúna, conhecer a cidade, filmar a cidade pra ver como é, que é, o que tem lá pra se fazer, e tamo aí, vamos na miúda aqui, porque senão a gente vai levar multa. Aqui é bem a sessenta por hora, ah não, beleza, tamo na faixa. Tamo saindo agora de Goiânia, tamo aqui no setor Bueno, e daqui vamos pegar Castelo Branco, e bora, passar por Trindade, todos esses esquemas aí. O setorzinho aqui é bem agradável, tem bastante comércio e tal. E Goiânia é assim, ó, cheio de água, pra tudo quanto é lado. Pra mim, isso aqui devia ser a Cidade das Águas, não a Cidade das Esmeraldas. Mas, legal aqui. Bom, pegando agora a BR-060, em direção a Paraiúna, bora lá, vamos ver como é que é a cidade. A estrada, ela tá tranquila, não tá movimentada, por causa do feriado, não. E essa aqui é a 060. Vários radares. Se não quiser tomar multa, não tem a velocidade. Fábrica de cimento ali, ó, vamos lá dar uma olhada nessa fábrica de cimento. Fábrica de cimento em Goiás. Vamos lá. Aqui tem um lago, que esse é a água reto usada aí, da fábrica de cimento, deve ser. A lua tá... Vire à direita em direção a Go545 e depois vire à esquerda na Go545. Na fábrica de cimento, acho que não tem mais nada, ó. Uma fábrica enorme. Vire à esquerda. Vamos retornar para a Go novamente. Curva acentuada à esquerda para permanecer na Go545 e depois vire à direita na BR-060. Ali é a entrada da fábrica, ó. Vamos fazer só um balão aqui, ó. Para a gente se... Então, galera, isso aqui é o casarão. Famoso casarão aqui de Goiás. A galera vem aqui, tomar café, almoçar. Isso aqui é o famoso casarão. Vamos subir até lá em cima para ver o que aqui tem. Parece que é bacana aqui, hein. Como é que os caras estão moendo fubá aqui, né? Moendo o milho para fazer fubó. Na hora. Então, isso aqui é o casarão por dentro, ó. No lugar top para se... E tem vários talões. Para você ficar bem tranquilo aqui. Tem até o majolo ali, ó. Majolo. Olha aquilo, ó. Aí, agora eles estão montando o buffet. Para o almoço. Sobremesa aqui, ó. Local para a molecada brincar aqui, ó. Um galinheiro aqui, ó. Galinha só de boa. Não, os caras se acham o dono do pedaço. É aí, meu caro. Do fogão de fazer farinha, ó. Tem vários lugares para você ficar. Vários salões, né. O lugar que é bem grande mesmo. Outro salão. Amplo aqui, ó. Local, meu. Muito bom aqui, viu. Tem um redalho aqui, você relaxa aqui. Fica de boa. A galera tudo descansando. Bacana o local aqui. Vale a pena conhecer. Aqui alguns materiais, o tear. O que mais que tem aqui? Isso aqui parece um arado, né. O que é que é uma casa de pau-pique? Tem algumas coisas aqui, ó. Ele deve ser para moer café. E uma casa de João de Barro. Isso aqui parece que é para jogar semente na terra. Um laço. E aí E aí E aí E aí E aí